Eu corto aqui, tiro tudo fora, esse aqui eu fode com sete olhos e deito aqui outra vez. Como que é, Sérgio? Desculpa. Pensa assim, deu isso aqui, oi, aí? Não, não, não. Como é que é, Sérgio? Desculpa, você pode me ensinar. Eu também não captei. Aqui, ó, essa Patrícia, por exemplo, vai poder com sete olhos, mais ou menos. Então vai dar essa carga aqui, tá vindo o bruxo, tem a carga aqui, e etc. Aqui tá vindo um galho aqui dele, ó, tá com dois cachos, não tá? Tá. Aqui atrás, aqui não tem um galho em formação, aqui, ó, meu dedo? Tá. Não tá bonito? Não tá crescendo? Tá. Vai crescer, até já. É, mas aí eu posso perguntar, Fê, interromper? Não, vai, não. Esse grão tá bem vigoroso em relação a quê? Lógico, que é a ponta. Mas esse, é o galho que vai crescer em breve, agora, vai ficar grosso igual um charuto. Ano que vem, em julho, eu vou podar aqui, vou tirar isso tudo fora, vou podar aqui. Tá. Esse aqui que vai tá enorme, vou cortar com sete olhos e vou dobrar aqui, igual ele. Vai dobrar aí. Por isso que eu sempre deixo, a gente, quem tem uva, sabe, a gente sempre torce, que acontece, nascer um ou dois brotos de galho atrás. Atrás. Porque o resto, você vai tirar em julho. Então, esse é de trás, eu vou podar aqui em julho, esse aqui eu podo com sete olhos, vai ficar igual essa vara aqui, ó. Entendi. Deita ela pra cá. Entendi. É porque ele ficando que já deu. Tchau. Tchau. Já fez a solução dele. Sai inteiro. É, sai inteiro. Tá. Aqui, é. Aqui, dá pra ver bem, aqui também, tem outro igual, ó. Olha aqui, ó, outro xeroca aqui atrás, ó. Aqui eu pudei e amarrei aqui, né, em agosto. A irmã de trás, eu pudei, ó, aqui minha mão, ó. Um galho, sete olhos aqui, ó, a minha mão, ó. Ó, um galho aqui, ó, ó. Dá pra ver aqui? Dá. Ó. Amarrei aqui, não amarrei? Brotou a ponteira com dois cachos, dois cachos Patrícia Bonita e dois cachos aqui também. Ó. Olha aqui. Tem cacho aqui, não tem? Esse galho eu não pudei esse ano aqui, onde tá a minha mão, esse galho? Uhum. Ano que vem eu vou podar onde? Aqui. Ah, tá, tá. Esse não tá aqui atrás? Vai manter. Segue o olho, fica aqui. Não sai do lugar, a vida inteira é igual. Sempre tem que ir brotando atrás, é o que a gente quer. Eu pensei assim, quando é uva americana, é duas gemas. É diferente, a porta é curta. Aí eu pensei, sabe o que eu pensei? O que eu pensei? Não, eu ia cortar tudo isso aqui, cortar tudo isso aqui. Aí eu pensei, e agora? Ano que vem. Não, não. Então, isso aqui não pode tirar, então. Não, não. Vem lá de cá, ó. Ó outro xerox aqui, ó. Xerox, vem cá ver, ó. Repara, vem cá ver aí. Não, daqui dá pra ver. Ó, esse aqui, ó. Ali eu podei com sete olhos, sete olhos, foi pra direita e pra esquerda. Nesse galho, eu quis fazer uma poda de sete olhos e deixei ele pra cima um pouco, pro cacho ficar no meu nariz. Ali o cacho tá no meu queixo. Mudei a posição. Amarrei pra cima só pros cachos não ficarem batendo. Então, veja. Pudei aqui com sete olhos, não podei? Um, dois, três, quatro, cinco, seis olhos. Pudei aqui, não podei? Vai, ó. Olha aqui. Não podei aqui em agosto? A tesoura aqui. Tá. Nasceu a ponteira, dois cachos bonitos. Aqui no outro olho, dois cachos bonitos, cachos bonitos. Olha aqui embaixo. Tem um. O que nós temos aqui? Não é um galho baixo? Esse é uma manteiga. Ele não vai crescer também? Vai ficar bonito? O que vai acontecer em julho de 2017? Vou meter a tesoura aqui, tirar tudo isso fora. Esse aqui eu podo com sete olhos e volto pra cá. É isso. Não tem... Não usa aí na NASA pra entender isso. Só que aí esse daqui você não corta a ponteira lá, né? Não, eu corto, eu corto. Quando ele crescer, quando ele chegar ali no arame, é fim de novembro, eu corto a ponta. Todo eu corto a ponta. 20 folhas. Afina 20 folhas, né? Olha o corto a ponta. O prazo que tem 12, 14. Eu vi, eu vi. Você entendeu o que eu falei? Entendeu? Entendeu? Entendi. É complicado? Você foi na NASA pra fazer curso ou não? Não precisa. Não, antes de saber era complicado. Não, olha lá. Quer ver, ó? Antes de saber... Acabamos de explicar em três varas da Patrícia como vai ser a poda do ano que vem. Há um exemplo dessa vara. Podeio. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete olhos. Mais ou menos. Podeio aqui em agosto. O que nós temos? A ponteira com os cachos. O galho de trás com outros cachos bonito. A lateral com outros cachos bonito. Tá aí. Bem carregado. Como é a poda do ano que vem? Vai podar onde aqui? Aqui. Aqui. É isso. Vocês já entenderam. Aqui. O valor é 420. Eu fiz três enxertos. Ele brotou e regrediu, ó. Pegou muito calor. Ele regrediu. Ó, isso que tá nascendo ao longo dele é ladrão. Eu não quero. E jogou... Fica fora. Eu quero só o que tá aqui em cima. Ali é pleno. Eu não quero isso. Embaixo não pegou, César? Começou e parou. Pegou calor. Começou e parou. Vou esperar um pouco. Acontece. Tem uns quentes feitos em julho, aqui? Aqui? Não, lá, lá. Tem um moleque que mandou tirar uma fosa. Nós vamos lá. Essa receita também é cavalo. Também, ó. 420, ó a folha. Você vai... Tava aqui junto, né? E tem aveno sem semente lá no 766. Depois eu vou mostrar. Esse é a vena. É, ó. A folha é assim. A vena? É, e você falou que não. Ela é uma americana. É, tem que ver que lá muda um pouco, né? E lá muda.